Afinal, um filho, ele pode ou não pode receber maior parte de uma herança? No vídeo de hoje eu estou aqui para esclarecer essa pergunta bastante complexa, mas que existem diversas dúvidas sobre o tema e quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, o pai ou a mãe pode doar até 50% da parte disponível para quem ele quiser, e aí acabou, é para quem ele quiser mesmo, 50%, e não tem que justificar nada. Vale dizer pessoal, vale lembrar que tem vários e vários casos aí em que os pais possuem vários filhos, é bastante comum uma grande família, ou então tem filhos também em outros casamentos, ou até mesmo de casos extraconjugais, quando o pai ele pula a cerca, ou a mãe também né, porque a mulherada também pula a cerca. Bom pessoal, em casos como esse, geralmente tem rancor, muita briga, parece novela mexicana. E é normal aí, nesses casos aí complicados, com brigas de família, parecendo casos de família, o pai ou a mãe dar preferência para alguns filhos, onde não tem briga, e querer excluir outros filhos aí, devido a problemas pessoal. Mas o que interessa aqui, é o que diz o Código Civil, que trata aí do direito sucessório, que regulamenta a transferência de patrimônio do morto. E lá no direito aí, diz o seguinte, no artigo 1789, a venda herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. E no artigo 1846, diz que, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Vale dizer pessoal, que sendo assim, dá pra afirmar que os pais aí né, ou a mãe ou o pai, pode doar até 50% da parte disponível pra quem ele quiser, como eu já disse nesse início do vídeo, e não tem que justificar nada. Já os outros 50% é chamada parte legítima, e tem que ser transmitida com a ordem natural de sucessão prevista em lei. Essa doação pode ser feita pela antecipação de legítima, onde o filho beneficiado vai ter que trazer a colação, que nada mais é do que o dever do imposto aos herdeiros, e também aos beneficiários que levarem a herança. E aí, os valores das doações que receberam em vida aí, o chamado de cujos, para que possam compor o valor total da legítima no inventário. Aí então, os bens recebidos por doação ou testamento, pra poder igualar o seu quinhão aos demais descendentes. Nesse caso aí né, caso não realize, poderá perder seus direitos na parte que ultrapassar na herança, e ainda poderá ser considerado como sonegador. Já a doação da parte disponível dos bens do doador, dispensa colação, pois pode beneficiar quem ele quiser sem emprestar contas. Bom pessoal, como a morte é a única certeza que temos nessa vida, é bom a gente assegurar a sucessão aí do nosso trabalho, e do nosso patrimônio, né, dos nossos bens, como planejamento sucessório. E o melhor profissional, pra poder te auxiliar nesse caso aí, é um advogado, com especialidade em direitos sucessórios. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida sobre o tema, não deixe de comentar aqui no canal. Aproveite também pra conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, quer saber tudo sobre automóveis, conheça lá. Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. e que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo.